O que um faz uma companhia para o outro? Excelente escolha para quem passa o dia todo fora, hein, pessoal? Opa! Opa! O nosso único exemplar é peça rara de colecionador com palhaço. Pode olhar. Não bota a mão que espirra água, tá? Não sei qual é a devolução deste item. A gerente falou! 19% de desconto a promoção do poeta. Quem vai vibrar? Próximo dia, eu queria saber a respeito de um poeta que... Eu falo primeiro porque eu sou mais médio. Eu falo primeiro porque eu sou mais madura. Que os números estejam favoráveis. Vai valor para eu escolher. Não vou nada. Vai, você escolhe o subversivo. Isso é tão perigoso. O que eu gostei é subversivo? Não, metros de 2%. É sempre necessário ser um pouco subversivo ou a qualidade poética. A vida é muito baixa. Não gera lucro, ninguém compra. Acaba o preferido mais na livre. É sempre que você próprio conheça. É sempre que eu gosto do que eu gostei. Não é só que eu gosto do que você gosta do que eu gostei. É sempre que eu gosto do que eu gostei. Assim, você pode você achar que eu gostei. É sempre que eu gostei. O mais curioso era o tempo que ele perdia hoje em duas borboletas. Não havia absolutamente nada de produtivo que observava os borboletas, pelo contrário, a produtividade desse estrado baixo. Um histórico. Os poetas, estudos afirmam que os poetas vêm com pouca relação com a realidade. São estúpidos. Não são estúpidos. É só uma característica, assim como ser muito baixinho, tipo abaixo de uma transparente. Ou termos de preto, mas vai para as leiteiras, que aparece o 80% em que dá as embalagens, de um chocolate muito cortado. Hoje eu vi... O que é o amor? O que é o amor? Fica ao alcance da mão. Se apertar para cima, o cabelo vira branja. E você pode reconfigurar A vida é na Medeiro Pra cá E o outro Quatro casas Sendo algo de cultivar São dois gatos na janela Eu atravesso as ruas pisando só nas faixas brancas E toco a campainha duas vezes Ele estava vestindo uma bermuda Com o patrocínio de uma empresa De purê de batatas em pó E os habituais óculos com patrocínio Fazem muita porcaria Os escultores Os artistas nem sequer tem noção Da mais alimentar pirâmide das necessidades Os empresários nem sequer tem noção Da influência dos astros no âmbito das vontades Os artistas acham que comer vegetais, cereais e laticínios É mais importante do que simplesmente consumir industrializados E faz acertar o ato da igreja Menina Esse poema que nasceu em mim é seu Em uma grande coleção da revista Dinheiro é felicidade Ele mostra da aparição No artigo 4383 Citado como exemplo De gestão Rigoroso A mãe tira o voto Os números encadenados Dinheiro é felicidade Toda semana Mas é claro que o pai aparece Ela usa o dedo com vassoura E pede de 10 a 15 minutos Espanando a coelha do nome dele A comida favorita do pai É a lasanha Sempre que come a lasanha Ele ganha mais disposição Hoje a mãe preparou a receita de lasanha Que o pai mais gosta Teremos um jantar inesquecível No, é para M-m-m-m-m M-m-m-m Você é levado por uma pessoa? Você só fala mentiras. Não, não são mentiras, são metáforas. Metáforas? Sim, metáforas. Francamente, era só o que me faltava. Sinto muito, mas um sacado não é uma duva apaixonada. 89? 78? Para de cair. Não para de cair. Cair, acho que a situação do pai é grave, será que é falência? 22, caímos. 17, caímos. O que é que você faz, Lidia? São esses direitos trabalhistas, esses pequenos funcionários que estão levando tudo o dinheiro. O problema são os gastinhos com os pequenos funcionários que trabalham junto. Com os gastões, com os grandes funcionários. Não tem um quarto, é um quarto de rampa com dois metros quadrados. Os dois. São eles que se assustam e são obrigados a parar. Os monstros são muito bons. O pai é um pouco. Às vezes, uma porcentagem elevada. O pai é um cidadão inteligente. O pai é um cidadão inteligente. Pode até não ser lucrativo. Mas é uma pessoa financeira. E foi com o grande sacrifício que lhe encontrou o poeta. O pai é um cidadão inteligente. Será que alguém me entende nessa casa? Deixei alguém sozinho e fui dar uma volta com o poeta. Eu precisava muito. Eu precisava muito. Eu precisava muito. Eu precisava muito. Eu pensava muito. São eles que falando. Amém. Eu não conseguia entender por que tanto a maldade como o coelho, na metade daquela situação deixou comigo, eu sentia uma espécie de vazio. Amém. Amém. Olha, ele sujou toda a parede. Sua quantidade? Quantos grandes areia? Milhares. Quantas estrelas no céu? O que eu estou buscando agora? Eu quero dar uma espécie de água. Olha, ela é uma espécie de água. Ela é uma espécie de água por lá. Ela é uma espécie de água para a fome. A espécie de água. Aálite da páscoa. Será que é? Agora, você consegue ter uma espécie de água. Eu posso dizer você que tem uma espécie de água? Mas é muito bonita de água, né? Música Música Música